Eu acredito que isso é de uma importância, de uma relevância muito grande. O ideal é que se eles pudessem vir aqui, mas se por acaso não acontecer, eu não vejo nenhum tipo de empecilho da gente sair daqui com uma comissão e ir lá procurar algumas informações, tirar deles algumas coisas que sejam importantes para o curso da CPI. O presidente Renan vai pedir agora para que os líderes indiquem os participantes e acredito que com isso feito, semana que vem, no máximo, a gente vai poder instalar a CPI. Eu ainda não tive uma resposta concreta de que serei o relator. Eu, mais uma vez, encontrei ali o líder do governo. Falei hoje com o Humberto Costa, tenho falado com o Eunice, com o próprio Renan. Espero ter sensibilizados para a importância minha nessa CPI como relator. Boa. Legenda Adriana Zanotto